E aí galera do Gustavo TV! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar Mãe Calma vs Mãe Apavorada Vai deixando seu like e se inscreva no canal Então roda aí! Oi, mãe! Oi! Oi, Gustavo! Senta aqui, filho! Chegou o boletim! Chegou o boletim? É! E aí? Aham! Me fala, filho! Fala! O que foi? Eu não saí muito bem! Você o que? Não saiu muito bem! Não saiu muito bem? Vamos ver aqui! Deixa eu ver! Nota 5! 5! Não, mas filho, olha só! A gente vai estudar e você vai conseguir recuperar essa nota! Isso! Vai ficar tudo bem, tá bom? Oi, mãe! Oi, Gustavo! Eu não sei o que você vai achar da minha nota! Ah, já saiu o seu boletim? Sim! É, então... Cadê? Deixa eu ver! Tá com medo de me dar? Uhum! Deixa eu ver, peraí! Ai, meu Deus do céu, Gustavo! Eu vou ter um infarto! Gustavo, que nota 5 é essa, Gustavo? Meu Deus! O Gu! Tem um 5 aqui! Ô, Gustavo, pelo amor de Deus, Gustavo, você vai ficar de recuperação! Não! Você vai repetir de ano! Não, mas peraí! E agora? Ai, calma! Calma que tá até doendo! Ai, calma! Calma, tá até doendo o meu peito! Meu coração até acelerou! Ai, ô, Gustavo! É, é... Ô, Gustavo, você tá achando graça, Gustavo? Isso aqui é sério! Você vai recuperar! Você vai pra recuperação, Gustavo! Olha só! A gente vai ter que começar... Ô, Gustavo, eu sei! A recuperação é daqui seis meses! Vamos começar a estudar agora mesmo! Gustavo! Oi! Já é hora de acordar! Só mais cinco minutinhos, mamãe! Ah, então eu já volto, tá? Só mais um pouquinho, tá bom? Uhum! Gustavo! Já passou cinco minutos! Vamos acordar? Vamos! Ó, seu café já está até na mesa! Vamos, vamos! Bom dia! Bom dia! Gustavo! 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 O que é? Você perdeu a hora, Gustavo! O quê? É! Calma, calma! Vamos sair dessa cama, Gustavo! Vamos! Gustavo! 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 Sua aula, sua primeira aula já até foi, Gustavo! Vamos levantar! Vamos! 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 Vamos pra ir pra escola, trocar de roupa! Vamos! Vamos, Gustavo! Passei! Gustavo! Oi! Acho melhor você tomar banho! Antes de ir pra escola hoje, você vai no dentista! Hum! Esqueci de fazer minha lição! Ai, Gustavo! E agora? Agora, mas você tem o dentista e você esqueceu a lição? Aham. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar lá e vou remarcar o dentista pra amanhã e você vai fazer a sua lição, pode ser? Pode. Ah, então tá bom, filho. Então, larga o videogame e vai fazer a lição, né? E aí? Ô Gustavo, vai tomar banho porque hoje você tem dentista antes de ir pra escola. Esqueci de fazer a minha lição. Você tá de brincadeira comigo? Não. Mas e agora, Gustavo? Você tem que ir no dentista e como que você vai ficar sem fazer a sua lição? Desse jeito você vai repetir de ano, Gustavo. Por favor. Você vai ficar de recuperação, ó. Todos os seus amigos vão passar de ano e você não. Mas você tem sua lição pra fazer e você tá aí jogando videogame ao invés de fazer a sua lição, não é mesmo? E agora? Tem dentista, tem que fazer a lição e tá aí jogando videogame, não é, Gustavo? É... Ai, você não tem jeito, viu? Vai, Gustavo, então vai já fazer a lição. Ai! Ai! Gustavo, o que que aconteceu? Não... Eu estava jogando bola e aconteceu isso. Ai, calma, filho. Olha, não foi nada, não vai tá doendo muito. Tá. Tá? Peraí, abaixa aqui, abaixa aqui pra eu ver, abaixa aqui, deixa eu ver. Ah, nossa, machucou um pouquinho. Olha só, tem um band-aidzinho aqui, ó. Vamos colocar? Vamos. Vamos, já vai passar, viu? Olha só, eu vou assoprar, ó. Ai, pronto. Vamos colocar o band-aidzinho aqui. Já vai passar já, tá? Já não vai mais doer, tá bom? Tá bom. Ah, foi só um pouquinho. Pronto, pronto. Já tá melhorando? Tá. Fica calminho, tá bom? Então tá bom. Ai! O que que aconteceu? Peraí, peraí. Ai, Gustavo. Ai, quanto sangue. Ai, quanto sangue, Gustavo. Ô, Gustavo, peraí, o que que aconteceu? Me fala, me fala. Me fala, Gustavo, o que que aconteceu? Calma. Eu masquei jogando bola, amor. Mas olha tanto sangue, Gustavo. Acho que tem que dar uns 12 pontos aqui com o saco. Vamos pro hospital agora. Agora, cadê seu pai? Ai, vamos levar ele pro hospital. Tem que dar ponto, é urgente. Vamos, vamos. Minha mãe é muito apavorada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vocês gostaram? Mas, me conta aí. Sua mãe é calma ou apavorada? Deixe nos comentários. E o que sua mãe fica mais apavorada? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Tchau!